se nós temos microserviços na parte de trás e eu não tenho micro frontends na frente o que vai acontecer? o meu micro frontend na frente ele vai ser o que? o monolito ele é um monolito ele é uma aplicação única é um executável único sendo um executável único o que vai acontecer? disponibilidade se eu tiver problema no meu front ele é único, ele é um monolito eu já não tenho mais a mesma disponibilidade que eu tinha antes ah, resolvo com infraestrutura igual resolvia antes, lá no passado beleza ou então sei lá, beleza, posso até usar recursos novos com containers redundância, mantendo no ar beleza, consigo mas continua sendo um monolito talvez mexer em um ponto, quebre o outro e comprometeu a minha manutenabilidade e a minha disponibilidade muitas vezes, né? eu tenho que voltar para uma versão anterior do frontend que é incompatível com o meu backend e aí? olha a dor que eu tenho beleza, existem técnicas que a gente pode aplicar lá no nosso core trabalhar, por exemplo, com feature toggles ser retrocompatível para suportar mudanças aqui no front, né? eu tenho frontes aqui com várias versões conseguir ir para frente ou voltar para trás e manter ali a minha compatibilidade consigo mas o que acaba acontecendo é que eu já não tenho mais os ganhos que teoricamente eu teria com a microcomponentização porque o meu front é monolítico tá bom? é uma única aplicação então esse é o primeiro escalabilidade a gente também não tem eu preciso escalar toda a minha camada de front inteira é um carinha grande eu tenho que escalar ele inteirinho ah, dá para trabalhar com conteúdo estático e tal beleza eu já estou indo para uma linha meio que de micro frontends ao fazer isso não necessariamente mas o conceito acaba sendo esse né? de eu trabalhar com eles cada página HTML CSS JS que eu tenho por trás de qualquer framework moderno aí de front é tudo individualizado são todos pequenos componentes fica meio bagunçado se a gente não estruturar isso com micro frontes mas eu já tenho mais ou menos o conceito de ter os componentes isolados e conseguir trabalhar um por um tá? o ideal aqui de novo né? não é ter essa camada monolítica porque eu perco esses pontos tá? a versão ali ela acaba sendo totalmente comprometida talvez eu mexo no JS ali que é comum para todo mundo e ferrei todo mundo né? então o ideal é realmente trabalhar com micro frontends aqui para ter esse ganho tá? outra coisa manutenabilidade também não vou ter a mesma que eu teria se eu trabalhasse com micro frontes né? porque eu tenho um monolito eu tenho talvez aqui uma única equipe mantendo a minha aplicação de frontend eu dependo de um único time e aqui também entra já faço um gancho com a dependência das tecnologias eu não consigo trabalhar com mais de uma tecnologia eu fico preso a uma tecnologia só eu tenho uma única tecnologia de front né? e talvez se eu mexer em alguma coisa lá no back eu tenho que alterar o front inteiro republicar o front inteiro eu não sei se talvez a versão que eu estou trabalhando aqui como deve em produção é igual né? talvez eu suba alguma coisa que não deveria e quebra em produção quantas vezes a gente já não viu isso acontecer no mercado né? então de novo são os os pontos negativos de se trabalhar a parte de trás microcomponentizada e da frente não beleza? o legal aqui é a gente microcomponentizar tudo senão quando a gente vai falar de sistema o sistema como um todo não tem os ganhos que a gente teria não tem entendeu? os ganhos de disponibilidade escalabilidade escalar os meus times eu não tenho tá? vai por água abaixo então é muito importante pensarmos no porquê que estamos adotando por exemplo lá atrás micro-serviços e se estamos adotando micro-serviços na parte de trás devemos sempre considerar que o front-end deveria trabalhar ali com micro-componentização por coerência com o modelo micro-fronts micro-backs micro-cores ali micro-backs micro-serviços APIs BFFs e lá atrás também micro-databases se eu não tiver micro-databases que vai acontecer também tem o monolito lá atrás a maioria dos problemas vem lá da camada de dados que precisa ser bem pensada também vamos fazer um conteúdo só para falar disso beleza? mas hoje falando de micro-fronts percebe que a gente tem um grande impacto aqui se eu não trabalho com micro-front-ends e eu tenho a parte de trás toda micro-componentizada os ganhos que eu tenho lá atrás eu não tenho na frente então eu já tenho de cara um ponto de gargalo aqui um problema em relação a toda a fluidez que eu queria dar aqui para o meu processo da minha aplicação de desenvolvimento de publicação de escala e etc tá bom? Tchau 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 Tchau